Os moradores do bairro do Boa Vista têm um atendimento de saúde que exclui cerca de 15 mil habitantes na região. Na saúde aqui no Cardinho Esplanado, Boa Vista, é uma situação um pouco delicada, porque nós temos aqui o posto de saúde que atende os 20 mil usuários aqui, com duas equipes médicas. E essas duas equipes médicas não comportam esse atendimento. De acordo com a Lei Orgânica 8080, cada equipe médica atende 4 mil usuários. Há uma precariedade grande. Há necessidade de ampliação do posto de saúde já de imediato e também, logo em seguida, a vinda de mais duas equipes médicas, né, para poder comportar todo esse povo que tem aí. Os moradores do bairro contam com a Unidade de Saúde Local, José da Silva Ribeiro, que contém duas equipes de saúde para atendimento de mais de 25 mil usuários. Alguns reclamam do atendimento na unidade. Atendimento péssimo, remédio nunca tem. Tem seis anos que eu estou numa espera do oftalmologista. Paguei a consulta, comprei o óculos e estou esperando a minha consulta. E as enfermeiras são brutas. A minha nora levou a minha netinha lá agora, esse dia, para tomar a vacina. Nossa, eles são muito brutos. A outra alternativa para a região é o funcionamento do Centro de Atendimento à Saúde, o CAS, que teria a previsão de inauguração no início de dezembro, mas as obras não foram concluídas ainda. Provavelmente, esse mês de dezembro, nós tenhamos já a conclusão daquela obra. Ali é uma região bastante necessitada. Nós já temos uma unidade de equipe de saúde da família naquela área, que é o Jardim Esplanada e agora com o Parque Nossa Senhora das Graças com mais essa equipe, com mais essa unidade de atendimento. Nós temos a intenção de atender aquela população que, de fato, é uma população bastante grande e que necessita de um atendimento. O CAS, ele veio e veio muito bem, mas é justamente para dar o suporte melhor nas questões mais de urgência e emergência para aquelas equipes de saúde da família ou em torno dele. No nosso entendimento, como eu disse, acreditamos que seria melhor no momento, em vez de ser um CAS ali, Nossa Senhora das Graças, ser uma equipe de saúde da família ou três equipes de saúde da família. As unidades próximas da região do Boa Vista para atendimento dos usuários excedentes é a unidade Adilson Bajo, a 1,5 km no bairro da Palmeirinha, e a unidade Antônio Horácio Miranda, instalada a 3 km no Jardim Santa Mônica.